Sua chamadinha dizendo que tá solteira E eu já falei que eu voltei? Ô Cris Agora é a hora Eu não aceito não Não? Não Hoje é o nosso dia que nós completaria mais um mês de namoro Noivado, na verdade E eu vim aqui aproveitar a live Pra tentar fazer um pedido de desculpa a você E pra gente se reconciliar Tô um pouco nervoso Nervoso? Ai meu Deus, sim É o que? Eu aceito a desculpa Não é só desculpa, eu tô pedindo a história de um pedido de volta E aí, meu Deus do céu Gente, me ajuda aí Que eu não sei o que falar, não Eu tô sem saber o que falar Você quer ou não? Eu quero Ô Cris Me ajuda, Cris Ai meu Deus Eu acho que isso aqui tá tremendo É pra eu falar o que agora? Eu digo o que? Eu tenho que voltar de novo só pra dizer que agora não pode mais cantar Vida de Soteiro, viu? Atenção produção, nem você, viu? Não bote mais Vida de Soteiro porque agora você voltou a namorar Tchau Ah sim, bem lembrado Se você voltou, você tá bom de parar da sua chamadinha dizendo que tá solteira E eu já falei que eu voltei? Ô Cris Agora é a hora Eu não aceito não Não? Não Ah, então você já vai perder o funcionário Não, eu aceito o buquê Não, volta Não é assim não Aqui, pergunta idiota, véi Como é que eu não vou aceitar o pedido de uma pessoa que eu amo? Que coisa Eu acho que Eu agora quero falar Foca uma câmera em mim, uma só Aqui Então, ó Quero falar uma coisa Acho que todos os relacionamentos tem altos e baixos E Eu tô me segurando aqui pra não chorar Porque eu não vou chorar Porque eu mostrei que eu sou forte Mas eu quero dizer pra cada um de vocês Que se vocês amam uma pessoa Lute até o fim Lute mesmo, de verdade Ele sabe o quanto ele errou E ele agora veio aqui Simplesmente Reconhecer o erro dele E com farda de funcionário Que ele tava aqui Ele trabalha junto comigo Eu também sou Podem dizer que eu também sou uma funcionária Eu também trabalho Aqui Então ele veio aqui me pedir Pra voltar E eu não penso Se eu quero, se eu não quero Não, eu fico sem saber o que falar de nervoso Mas sem dúvidas Eu vou aceitar Porque ele é o homem da minha vida Eu tenho 17 anos Mas eu já tenho É É É É Obrigado.